O plano de dados abertos é uma obrigação legal. Firma o compromisso do governo federal com os princípios da transparência e do controle social. Insere-se no contexto de transformação da administração e da gestão públicas, cada vez mais comprometidas com a melhora da qualidade das entregas feitas à sociedade. A meta é a promoção de um governo aberto e participativo, segundo os parâmetros da governança pública estabelecidos pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Mas o que são dados abertos? Dados abertos são informações acessíveis ao público, representadas em meio digital, estruturadas em formato aberto, processáveis por máquina, referenciadas na internet e disponibilizadas sob licença aberta, que permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento, limitando-se a acreditar a autoria ou a fonte. O primeiro plano de dados abertos do Ministério das Relações Exteriores foi publicado em 2016. Ele prevê sete conjuntos de bases de dados que estão hospedadas nos servidores do Ministério das Relações Exteriores e acessíveis pelo sítio institucional do Ministério das Relações Exteriores e também pelo Portal Brasileiro de Dados Abertos. Entre 2016 e 2021, o desafio ampliou-se ainda mais, assim como o escopo do PDA. As etapas da revisão compreenderam catalogar as bases de dados existentes, priorizar a abertura dessas bases e definir um cronograma de abertura. A catalogação das bases teve como resultado 295 bases de dados. Essa lista deu início ao processo de priorização da abertura dessas bases, levando em conta o interesse público e a relevância para o gestor. O interesse público foi aferido por meio da realização de consulta pública online. Além disso, foram analisados os pedidos que chegam via ESIC. Além do interesse público, a relevância para o gestor foi aferida por meio da formulação de uma matriz de priorização. Chegou-se a uma ordem para a abertura dessas bases, cuja viabilidade técnica foi testada. Em seguida, foi definido um cronograma de abertura. Vale lembrar que a decisão de abertura das bases é de natureza política, mas sua implementação depende do nível de maturidade dos sistemas de sustentação dos dados e dos instrumentos e instâncias de gestão em desenvolvimento. Ao lado do plano de transformação digital e do plano diretor de tecnologia da informação e comunicação, o plano de dados abertos é instrumento fundamental para a consecução dos objetivos estabelecidos na estratégia de governo digital. Logo, o atual plano insere-se no âmbito das ações do governo federal de modernização da administração e da gestão públicas com o objetivo de promover os padrões de eficiência e de transparência. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.